Lírios, boa escolha. É a flor dos funerais. Tá pronto? O último encontro antes da gente ir pra faculdade. Todo mundo acha que nosso pacto pra terminar é loucura. Acho que nós somos o anticlube dos corações partidos. Os modelos do relacionamento moderno. Rei e rainha de terminar as coisas. Eu tô terminando com você porque eu te amo. Hoje a gente tá revivendo os primeiros. Cada momento que nos fez ser o que somos. O nato veterano até o Rusty começa agora! Bora, 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 bora! Isso não pode ser o fim. Acha que tá pronta? É óbvio que não vai ser a noite mais fácil. Mas a gente tem que sair e conhecer pessoas e ter nossas experiências. A gente fez um pacto de brincadeira e você transformou isso num acordo em violagem. Não usa essa desculpa porque eu amo isso que você tem... Não é desculpa se eu te amo! Que climão estranho que ficou, né? Olha, eu sei que você queria que fosse um dolor entre você e o Aiden. Não é assim que funciona. Não quando é pra valer. Vocês dois combinaram as regras no começo. Não pode ficar bravo porque ela não quer quebrá-las. E se eu estiver jogando fora, a melhor coisa que já aconteceu comigo, sabe? E eu quero terminar essa noite e eu quero ter o nosso último primeiro porque eu te amo muito. Se tem uma coisa que eu sei, é que você tem que ser muito ousado. Tá, me fala mais sobre o que as mulheres querem. Com que frequência você sabe quando é a última vez de alguma coisa? Por dois segundos, esquece sobre o seu plano. O que você quer. O que você quer. O que você quer. O que você quer.